O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Quem tem um recado importante para vocês é a enfermeira Carla. Carla Daniele da Silva, aqui do Hospital Opecã de Moarama, noroeste do Paraná. Nós temos o Hospital do Câncer em Cascavel também. Então, esses cuidados, principalmente o nosso hospital aqui de Moarama, eles têm todos os cuidados possíveis. Aqui passam centenas de pacientes, centenas de pessoas internadas, então os cuidados têm que ter. Agora contigo, Carla, tudo bem? Tudo bem e você, Tamir? Tudo bem. Vamos com o seu recadinho, então. É isso aí. Por que nós trouxemos, então, hoje o tema queda? Justamente porque ela faz parte das seis metas, uma das seis metas de segurança do paciente que foram implantadas pela Organização Mundial de Saúde. E nós vamos trabalhar aqui no Hospital Opecã a campanha, que é uma campanha de nível nacional de prevenção de quedas. Então, é por isso que agora eu vou trazer a doutora Carla para falar um pouquinho para vocês sobre esse tema. Ótimo! Então, agora a doutora Carla Dalponte, como eu já apresentei ela para vocês, ela é especialista em clínica médica e pós-graduada em geriatria pelo sírio-libanês. Então, ela tem uma bagagem muito boa para passar para vocês, dicas e até aquele famoso conselho, que muita gente fala assim, se fosse bom, era vendido, né? Mas um conselho de um especialista sempre é muito importante. Agora é com a doutora Carla. Bom, agora nós vamos conversar com a doutora Carla Dalponte. Sempre que eu falo esse nome, eu lembro dela e eu lembro também da época do Covid. Ela ali na linha de frente, né? E foi uma soldada mesmo e abraçou a causa. Ela não tinha tempo, eu acho que nem para ela, né? Nem muito menos para a família. Mas, graças a Deus, foi superado, né? Ela está aqui, ela está bem de saúde e que assim continue. Amém. Doutora Carla, tudo bem contigo? Tudo bem. Primeiro, obrigado pelo convite. Agora nós conseguimos nos reunir para conversar um pouquinho, né? Depois de muito tempo de tentativas de entrevista. Agora é um prazer aqui estar conversando com você. Verdade. Doutora, hoje nosso assunto é muito sério. Quedas dos idosos. Quantos idosos, depende da idade que ele cai, tem uma queda, tem uma fratura. Às vezes ele nem consegue se recuperar, não é? Vamos falar um pouquinho a respeito do assunto? Então, é uma coisa que é muito importante. Eu queria trazer de informação para vocês hoje aqui que cair não é normal. Então, todo paciente idoso que cai, nós temos que pensar em duas coisas muito importantes. Primeiro, o idoso que está caindo é o idoso que está fragilizando. Então, é o idoso que tem risco. Que ele está tendo alguma complicação escondida atrás dessa queda. Ou uma complicação de alguma doença de base, alguma complicação aguda. Ou porque ele está tendo alguma alteração patológica do processo do envelhecimento. Então, cair não é normal. E agora, no mês de junho, nós temos a campanha nacional de prevenção contra a queda. E é extremamente importante, eu queria trazer alguns dados para vocês, que acima dos 65 anos, um terço dos pacientes idosos caem. Então, mais de 30% dos idosos caem. E quando a gente vai aumentando a idade, vai ficando mais velho, essas quedas, elas aumentam a incidência. Então, a idade é um fator de risco para a queda. E nós sabemos que os idosos institucionalizados, muitas vezes em ambiente hospitalar, eles têm maior incidência de quedas. Então, a gente precisa ter atenção a esse público em geral, porque a queda, hoje, é a maior mortalidade traumática do paciente idoso. Então, além dela causar morte, ela traz vários declínios para o paciente. Então, é muito importante nós enfatizarmos que cair não é normal e que toda vez que tem um idoso que está caindo ou que teve uma queda, isso não foi um descuido. Isso realmente é algo que precisa ser avaliado. E daí? O que fazer? Existem várias causas de queda, né? Então, todo idoso que cai, ele precisa ser avaliado num contexto geral, certo? Então, a gente precisa avaliar vários aspectos dessa queda, né? Avaliar os fatores externos que contribuem para a queda e os fatores internos que estão relacionados à condição do paciente que pode estar causando uma queda. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui, né? O que a gente mais vê de causas de quedas. Então, fatores externos, o ambiente em qual o paciente idoso vive. Então, às vezes não tem barra de apoio, às vezes os sapatos estão inadequados, às vezes tem escada, às vezes a estrutura domiciliar não está preparada para o processo do envelhecimento, então isso é um fator que precisa ser avaliado. As causas intrínsecas do paciente que a gente sempre tem que avaliar. visão, audição, que contribuem muito para a queda, doenças articulares como artrose, artrites, doenças neurológicas como AVC, Parkinson, alterações de marcha, que muitas vezes o idoso pode perder peso, perder massa muscular e causar instabilidade de marcha e quedas. Então, é um processo que a gente precisa avaliar constantemente para que o paciente não caia e tenha o pior evento que é a fratura, né? Então, a gente sabe que a fratura do quadril é uma patologia que leva o paciente a bastante declínio e é por isso que a gente recebe esse paciente com fratura de quadril no hospital. só que por trás dessa fratura existe um grande processo de avaliação que tem que ser avaliado, né? Então, por isso que eu sempre digo, se você tem um idoso que está caindo, busque uma avaliação porque geralmente tem algo que a gente pode melhorar e prevenir o desfecho final, que é a fratura. Eu vou para o comercial e na volta nós temos a continuação do bate-papo com a doutora Carla Dalponte. Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui, eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho Esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui Vem! Já de volta do comercial, vamos continuar nosso bate-papo com a doutora Carla Bom, doutora Carla, você já falou um pouquinho a respeito da queda do idoso Mas nós também temos que falar a respeito de aquele idoso em casa Tem muitos idosos em casa que ainda estão caminhando, graças a Deus Mas tem muitos idosos que estão acamados e que as pessoas acham, a família acha que envelhecer é um processo natural E hoje um problema, amanhã outro Que atitude tomar com o idoso que está em casa, uma queda hoje, um problema amanhã, o que fazer? Bom, primeiro esse idoso tem que ter um constante acompanhamento A gente sabe que o idoso, que quanto mais imóvel ele fica, quanto mais parado ele fica Mais massa muscular ele vai perdendo, maior instabilidade de marcha ele vai tendo e maior risco de queda Frágil Frágil, exatamente Então o nosso principal objetivo é que a família consiga perceber que essas alterações não fazem parte do envelhecimento normal Isso faz parte de um envelhecimento patológico E aí a gente consegue fazer várias medidas de prevenção Primeira coisa, a gente olhar o ambiente em qual o paciente está inserido Então, as medidas de prevenção dentro do domicílio Barras de apoio, cuidado com os calçados, iluminação correta, alturas de cama Se precisar de um suporte de terceiros, de cuidadores é extremamente importante Banheiros também Banheiros Que é o pico de bom Pacientes idosos que já tem alteração de marcha A gente pode estar instituindo os dispositivos de marcha como andadores, bengalas E é muito importante a gente ter uma equipe multiprofissional que trabalhe com esse idoso Nessas medidas de prevenção Que ensine ele a andar com esses dispositivos Que trabalhe o fortalecimento muscular para que evite essa perda de massa muscular E consequentemente melhore a caminhada E fora isso, além de avaliar o ambiente externo Como calçados Objetos dentro de casa Então, cachorros, tapetes, iluminação Principalmente no período noturno Que os pacientes acordam muito Para ir ao banheiro Então eu sempre falo Ter algum dispositivo próximo da cama Para que acenda uma luz Ou alguém que o acompanhe Isso tudo ajuda E também avaliar o paciente no contexto interno Das doenças em que o paciente tem Então muitas vezes tem uma artrose de joelho Muita dor Então eu falo assim que é um olhar No geral No geral No geral do idoso No idoso Então a gente não avalia simplesmente o idoso A gente avalia os padrões O ambiente social O ambiente físico dele A condição física dele O ambiente psicológico ao qual ele está inserido Se ele tem algum declínio cognitivo Alguma demência Que isso também pode influenciar Na parte de queda Então é uma avaliação em conjunto Eu falo que é uma avaliação como um todo E é verdade Porque eu falo o seguinte sempre Não é porque a pessoa vai envelhecendo Nós vamos envelhecendo a cada dia Nós estamos ali envelhecendo Não é que nós É normal a gente ter dor É normal a gente cair É normal tudo Não Nós temos que envelhecer com qualidade de vida E com saúde Com saúde Envelhecendo com qualidade de vida E saúde Uma coisa que eu sempre falo O envelhecimento não é sinal de dependência Isso Muitas vezes a gente tem essa falsa impressão Que eu depender do outro Ou de terceiros Para fazer alguma atividade Do dia a dia É normal do envelhecimento E isso não é normal O idoso Ele tem que ser funcional Ao ponto dele conseguir fazer as atividades Do dia a dia Cozinhar Cuidar da casa Sair para pagar uma conta Ter sua independência financeira Sua independência dos cuidados Da vida diária Então isso é o normal do envelhecimento É o que a gente pretende É o que todos nós queremos Quando a família observa Que o idoso Ele está se tornando dependente Para algo Seja da parte financeira Seja algum medicamento Seja para cuidar Os seus próprios cuidados de higiene Isso é um sinal de alerta Então esse idoso Ele precisa ser acompanhado Para ver o que está acontecendo E o nosso principal objetivo Da prevenção da queda É evitar os desfechos finais Que é chegar aqui no hospital Com, por exemplo, uma fratura de fêmur Que a gente sabe Que são essas fraturas Que eles têm uma alta mortalidade Então a gente sabe Que o paciente que fratura Que vem parar no hospital Ele tem maior risco de infecção Ele tem maior risco De embolia pulmonar Ele está exposto Ele tem maior risco De ficar imobilizado E depender de um terceiro De tempo de recuperação Ele tem maior incidência De precisar de uma UTI E muitas vezes até evolui para óbito Então a queda é um grande Eu falo que é um grande termômetro do idoso Se está caindo É porque algo está acontecendo Algo está acontecendo Então a gente tem que ter Essa visão Que cair Não faz parte do envelhecimento normal E muitas vezes a gente escuta Ah, mas ele escorregou Na hora que estava lavando uma calçada Ah, porque tropeçou e não viu Ah, e não aconteceu nada Ele só foi uma queda Mas não aconteceu nada Será? Então, a gente precisa ver Que 10 idosos que caem Um tem um evento grave Então, 10 idosos caíram Um teve um evento grave Como uma fratura Um traumatismo crâniano Né? Então, quantos idosos caem? Por dia? É muitos Verdade Né? Então se a gente for colocar Que cada 10 caem Tem um evento grave A gente tem eventos graves Então a gente absorve o paciente Com fratura de fêmur Praticamente diariamente Que não é normal Que não é normal Isso que nós estamos falando De um único hospital Então imagine Se a gente for colocar De toda a nossa região Então isso não é normal Isso é um impacto muito grande Social para o paciente Psicológico para o paciente Para a família E financeiro Né? Porque repercute na vida da família E do paciente, né? É verdade, Dra. Carla Eu acho muito importante também Muitas pessoas falam assim Quando a gente fala assim Tem que fazer exercício físico Hoje tem hidro, né? Para as pessoas fazerem Vamos falar assim dos idosos Que aqui é o nosso assunto Fazer uma boa De uma caminhada Ir para a academia Eu tenho de exemplo A minha mãe Ela tem 83 anos Ela amanhece na porta da academia A minha mãe Faz exercício físico É uma beleza Se tem alguma coisinha De anormal Que a gente leva lá no médico Ô, dona Ana O que a senhora tem? Eu não tenho nada É meus filhos que me trazem Porque qualquer coisa É normal Estão me trazendo Então ela tem a médica Geriátrica dela Ela tem o cardiologista dela Ela tem a ginecologista dela Ela tem tudo Então Ela é uma pessoa Que está envelhecendo Com qualidade de vida E com saúde Com 83 anos Ela cozinha Ela cuida da casa dela Que tem uns 200 metros quadrados Mais ou menos Ela lava Passa Ama Pergunta para ela Se ela quer morar no apartamento Ou ela quer morar com o filho Nem pensar Então eu acho Que você tem que prestar mais atenção No seu idoso Para que ele tenha qualidade de vida Nós temos a academia de praça Que nós falamos Vamos se exercitar Vamos fazer alguma coisa Vamos deixar as coisas acontecerem Tem como prevenir também É O que a gente busca É um envelhecimento funcional Que a gente se torne independente Para fazer todas as coisas Que a gente almeja E a musculação Sim É a nossa grande aliada No processo do envelhecimento Todos nós temos a perda de massa magra De músculo E a gente sabe que muitos idosos Reduzem a ingesta alimentar Às vezes comem menos proteínas E consequentemente Isso repercute na perda de massa muscular E consequentemente A musculação É nosso grande aliado Então eu falo assim Se vocês querem fazer uma poupança Para o envelhecimento É músculo Então assim É fazer músculo Para o processo do envelhecimento E tua mãe está certíssima Então ela colhe os frutos De ter essa prática diária Na vida dela Essa independência com certeza Vem do cuidado Que ela tem na vida inteira Então eu falo Não existe um dia para começar É hoje Então busque uma atividade física Isso é o que a gente tem de melhor Hoje na atualidade Para a prevenção Então musculação É nosso grande aliado Associado ao acompanhamento Das comorbidades Das doenças crônicas A avaliação de visão E audição Extremamente importante Para o paciente idoso Para manter funcionalidade Trabalhar a estimulação cognitiva Então trabalhar a mente Fazer coisas Para se tornar ativo E independente Para a gente ter Um envelhecimento De qualidade Exatamente Doutora Carla Eu vou te deixar bem à vontade Para você deixar aquele recadinho Como aquele conselho legal Para todos de casa Para vocês familiares Mas para você também Idoso Que está aí acompanhando O programa da Tamires Porque eu sei que são muitos Muitos Então preste atenção No que a doutora Carla Vai deixar aí para vocês Bom Então agora No mês de junho É a campanha nacional Do combate contra a queda E nós precisamos de vocês Dez familiares Para olharmos Para os nossos idosos E verificar o que não é normal Buscar sempre Um acompanhamento médico Buscar sempre As medidas de prevenção E orientação Utilizar tudo Que o nosso meio De informação Traz para nós Como rotina de prevenção E basta a gente Ter um olhar diferenciado Um olhar por completo Para os nossos idosos Para que a gente deixe eles Cada mês mais funcional E com saúde Então Hoje o nosso recado é Falar para vocês Que cair não é normal E quando vocês perceberem Que existe um idoso Que está com riscos De queda Ou com quedas Busque um atendimento médico Uma avaliação Com uma equipe Multiprofissional Para que a gente deixe O paciente Cada vez mais independente E sem risco De complicação Certo? Certo doutora Carla Muito obrigada Obrigada a você E pela sua atenção Imagina Obrigada pelo convite Estamos sempre à disposição Para estar conversando Com vocês Sobre a saúde do idoso Então eu sempre Estou na internet Passando informações Em relação A qualidade de vida As doenças Que acometem Principalmente Os pacientes idosos Então sempre É um prazer Estar conversando Sobre esse assunto Com vocês Uma perguntinha Doutora Para a gente encerrar Você é uma médica geriatra Aqui no hospital O PECAM Tem um atendimento Para o idoso? A grande maioria Dos pacientes Que nós internamos Aqui na clínica médica São pacientes idosos Com complicação Podemos dizer Que 80% Dos pacientes Que apresentam Internação São pacientes idosos E aí a gente Faz acompanhamento Do paciente aqui Intrahospitalar E fora do hospital Também através De consultas Que Jesus te abençoe Grandemente Doutora E parabéns Por teu trabalho Obrigada A doutora Carla Da Alponte Ela que é médica geriatra Aqui do hospital O PECAM Ela já deu o seu recado Agora nós vamos Conversar novamente Com a enfermeira Carla Qual o teu recado Carla? Aproveitando então A fala da doutora Carla Nós aqui do hospital O PECAM Nós nos preocupamos Com a segurança Do paciente Conforme eu havia falado É uma das metas De segurança Do paciente E que nós Trabalhamos Com aqueles pacientes Que nós recebemos De casa Que já vem Decorrente de uma queda Mas também na prevenção Das quedas Aqui dentro do hospital E eu gostaria De compartilhar Com vocês Que o hospital O PECAM Ele participou Então De uma reunião Da primeira reunião Técnica Presencial De segurança Do paciente Com hospitais Com hospitais Com UTI Onde nós recebemos Uma certificação De alta adesão Às práticas De segurança Do paciente Maravilha Então imagine Você saber Que você está Sendo atendido Num hospital Que se preocupa Com a sua segurança Que os procedimentos Estão sendo corretos Exatamente Então nós Essa alta adesão Foi decorrente Das metas Da organização De saúde Mundial de saúde E também Outras Que a gente trabalha Para garantir A segurança Dos nossos pacientes Aqui dentro E parabéns Então Muito obrigada Muito obrigada Os parabéns Na verdade De uma equipe Múlti De uma equipe Toda Toda Porque ninguém trabalha Sozinha Exatamente Então assim Da mesma forma Que a doutora Carla Comentou Que lá fora Precisa de uma equipe Múlti Para estar acompanhando Esse paciente Aqui dentro Nós também Temos essa equipe Múlti Né Então Lá fora Eu preciso procurar Aqui dentro Nós temos Então Esse resultado É fruto De um trabalho Em equipe Né E isso é muito Gratificante Porque eu sempre falo Se eu precisar De um hospital E eu sei Que tem um Que cuida Da minha segurança E aquele outro Que não seguem Qual que eu vou querer? Né Ser atendida Eu vou procurar Aquele que Sempre está Em busca De melhorias Né Para que eu saia Sem nenhum dano Que poderia ter sido evitado Exatamente Então Receber o certificado Exatamente E como a doutora Carla Falou Cair não é normal É verdade Então vamos prestar Mais atenção Carla Algo mais Que você queira passar? Hoje o recadinho É esse Tamires Tá Gostaria de agradecer Vocês novamente Eu sempre estou indo Levar Um assunto Né Direcionado A segurança Do paciente Esse mês Nós vamos trabalhar Com a prevenção De queda Né Que realmente É uma data De nível nacional E que deve ser falada Pouco falada E que deve ser mais falada E logo logo A gente entra em contato Porque vai ter outras datas Aí pra gente trazer Mais informação Para o pessoal Que está em casa Nos assistindo Eu coloco o programa Da Tamires Né À disposição Do hospital Opecã Seu Porque sempre você procurou De uma forma Assim muito especial E levando esse recado Bacana Para as famílias Em casa Para os idosos E A Carla Fez esse convite Pra gente vir aqui No hospital Conversar Com ela E a doutora Carla Também Que hoje foi herdida As Carlas E passar esse recado Para vocês De grande valer Muito obrigada Carla Que Deus abençoe vocês Amém E parabéns Então pelo certificado Porque com certeza Com muita luta Muito empenho Que isso chegou É isso mesmo É verdade É isso mesmo Parabéns A toda a equipe Muito obrigada Tamire Eu vou para o comercial E volto já já com vocês Olá Eu sou a Andressa Estou aqui na Casa Matos E hoje Eu vou mostrar Algumas novidades Para vocês Eu sou a Andressa Eu sou a Andressa Eu sou a Andressa Convido vocês Para vir até a Casa Matos E conferir as novidades Que estão chegando Proporcione para o seu dia-a-dia Bem-estar e qualidade de vida Através da aromaterapia Com produtos naturais Da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes Sais de banho E infusores Para fortalecer As defesas do corpo E reduzir Os sintomas de estresse E ansiedade Para acompanhar Cada estação Com estilo e conforto A loja oferece para você Belas peças Para a moda feminina Que elevam a autoestima E completam qualquer look Leve também Para o dia-a-dia Do seu lar Novos aromas Fragrâncias E detalhes Que vão deixar O seu ambiente Mais leve Tranquilo E sofisticado Se você busca Por uma experiência Inesquecível Visite A loja Blanche Bom gente Hoje nós tiramos O dia Para ficar aqui No hospital Opecã Para conversar Com profissionais Conversamos Com a enfermeira Carla Conversamos Com a doutora Carla Dalponte Médica geriatra E agora nós estamos Com o doutor Alessio Rampazzo Ele é diretor Clínico Do hospital Opecã Que é da cidade De Moarama E médico Endoscopista Já conversamos Quando ele chegou Aqui no hospital Eu vim entrevistá-lo Eu quando me ligava Eu disse Tamir Chegou um médico Novo no hospital Eu já vinha Entrevistar o doutor E apresentar Para a cidade De Moarama E toda a região E hoje Eu estou aqui Novamente Com o doutor Alessio E depois de sete anos Praticamente Eu faço A seguinte pergunta Para ele O que é ser médico Do hospital Opecã Tudo bem contigo Bom te ver Bom dia Obrigado Bom dia Bom Primeiramente Agradeço a você Por estar aqui De novo Conversando com a gente Você está sempre Presente aí Obrigada Presta um serviço De prestação pública De informações Tanto da parte de saúde Quanto da instituição Está sempre Dando apoio Para a gente E conscientizando A população Sobre essas informações Hoje a pauta Saúde Está muito Em vista Está todo mundo Querendo cada vez Mais Tomar conta De si Enfim Isso é muito importante E a gente consegue Ter Essa ajuda De vocês Para ajudar A população Também Bom Respondendo A tua pergunta Primeiro É muito bom Ser médico No Opecã Primeira coisa É isso É muito bom Quando eu cheguei Aqui Foi há seis Sete anos Atrás mesmo O Opecã Ela estava Para completar Um ano De humor E vim Com a intenção E com a missão De fazer os exames Da parte de endoscopia digestiva Clonoscopia Via biliar Nem pensava Assim Na parte De direção Clínica É uma situação Que acontece É temporária A gente tem Mandato E vai tendo Assim uma rotação Entre os médicos Então no momento Eu estou Como diretor Clínico Abraço A missão Realmente É uma missão Assim É até Para as pessoas Entenderem A parte Da Opecã O Opecã Hoje é uma instituição Muito grande A gente Só aqui Em Umarama A gente conta Com 18 mil metros quadrados De estrutura física São 85 médicos Ativos No corpo clínico Então Para gerenciar Essa estrutura A gente precisa Ter uma organização Muito grande É um modelo Que a instituição Escolheu Para ter Assim A parte De organização A gente chama De governança Clínica Então Isso parte Da administração Geral Existe Um conselho Superior Um conselho Deliberativo Aí tem A gerência Que executa As coisas A parte De administração E todo hospital Precisa ter Uma direção Clínica E uma direção Técnica Que são cargos Que são ocupados Por médicos Para a gente ver Mais questões Do dia a dia Então É mais ou menos Assim Parece que é uma coisa Assim Muito burocrática Mas é necessário Porque no fim Das contas É o que vai determinar Se a gente vai conseguir Atender bem O nosso paciente O que mais importa Para a gente É a gente ter Um atendimento Humanizado Para o nosso paciente Então a gente Como a instituição Acabou Se tornando Uma coisa grande Precisa dessa Dessa estrutura Grande Para ir em frente Mas sempre o foco É lá na ponta Dando O que o médico Precisa Fornecendo O que o médico Precisa Para poder Dar um bom atendimento Dando suporte E o paciente Tendo assim A parte humanizada Que é o que mais Importa aqui Para a gente É muito bom Ser médico Não Eu sempre falo Quando eu cheguei Eu percebia Que o hospital Tinha que muito Buscar médico Mesmo Eu mesmo Quando resolvi Vim para cá Até procurei O hospital Mas o hospital Estava em busca De alguém Na minha especialidade Hoje acontece o contrário Hoje os colegas Que procuram O hospital Para trabalhar aqui E assim Existe uma série De hospital Para o médico Trabalhar aqui A gente É feita assim Uma conferência Com a questão de títulos Se ele tem O certificado De especialização Na área Que ele pretende atuar É feita essa verificação Também a pessoa Tem que ter O DNA Da OPCAM Que a gente fala aqui Que é a parte Do atendimento humanizado É vestir a camisa Tem que vestir a camisa E trabalhar Porque Aqui tem trabalho Tem trabalho A gente Muito Muito trabalho Mas Graças a Deus A gente Vem fazendo assim A gente percebe Que a população Está sendo bem assistida É isso que importa Para a gente Verdade Doutor Doutor Alessio Você tem uma base Mais ou menos Quantas pessoas Passam por aqui Por dia Pacientes Pessoas em busca De um recurso Sim A OPCAM Hoje Ela atende O nosso forte Ainda é o SUS E a gente atende Mais de 90% Dos atendimentos São SUS Mas a gente tem também O atendimento Em parceria com Convênios E particulares A gente A gente fala Por exemplo Para vocês Terem uma ideia A gente tem Nove salas cirúrgicas Dessas salas cirúrgicas A gente consegue Pôr em operação Até cinco Salas Com aparelhos De vídeo Cirurgia A gente tem A parte de ambulatório A gente tem Ali as salas de ambulatório Funcionam Todo dia Então a gente consegue Ter assim Movimento Na parte de consultas E cirurgia Durante o dia todo Então essa parte Ela funciona junto A parte operacional E a gente também Tem assim Os municípios E as UBS Da cidade Das cidades vizinhas Tem um acesso Direto Para as especialidades Aqui que a gente É referência Então hoje A gente é referência Em ortopedia Oncologia Cirurgia geral Cirurgia do aparelho digestivo Todos esses pacientes Eles conseguem Chegar aqui na OPCAM De alguma maneira Direcionado Claro Existe um protocolo Que direciona Esses pacientes Para cá Mas eles conseguem Chegar aqui E aí a gente consegue Fornecer esse atendimento Especializado Com os aparelhos Que a gente tem aqui Que é o que visa Um hospital De assistência terciária A gente conseguir A hora que chegar aqui Tem que resolver o problema É isso que a gente Procura dar Para esses pacientes É verdade Do tempo que você chegou Aqui na doutora Seis, sete anos Por aí O hospital cresceu muito Cresceu O hospital cresceu muito A gente enfrentou desafios É um assunto Com certeza Eu lembro muito bem Era muitos desafios Muito A gente fala assim A gente quer que esteja superada A pandemia Mas na verdade A gente sente o reflexo Da pandemia Até hoje E desafios Que diários E que estão vindo A gente tem hoje Por isso É até importante A gente falar isso Para a população Porque A gente depende Hoje Muito Da ajuda Da população Então A gente tem O que acontece hoje Qual que é o cenário atual Apesar de a gente Ter passado pela pandemia A gente teve Insumos Medicações Material médico Que eles subiram Até 3 mil por cento 4 mil por cento Algumas medicações Um agravante E Passou-se a pandemia Mas Nem todas Retornaram aos valores E a gente tem Uma tabela SUS Com uma defasagem Que não é Ela não é atualizada Há mais de 20 anos Então você imagina Você receber Por um procedimento Ou Imagina você Que você tem O seu salário De 20 anos atrás Congelado Tudo que subiu E A gente não Vive Nesse dilema Como é que vai Fechar a conta Como é que a coisa Vai acontecer E paralelo a isso Também A gente tem Parceria com alguns planos Mas os planos Também Vêm enfrentando Dificuldades Então É um misto desafio Mas a gente Não se apega Nisso A gente Dá a mão Aqui E vamos tocando Barco Vamos trabalhando Trabalhando Tem que continuar Com o apoio Da população Que é o que a gente Precisa Então Às vezes Vai receber uma ligação Ou então Alguma promoção Do hospital Mas é pra essa estrutura Continuar Fazendo o trabalho Bonito que ela faz Verdade É um orgulho Nosso hospital Opecã Que é da cidade De Umarão Paraná Temos Cascavel Também Mas hoje Nós estamos Falando Da nossa cidade De Umarama Noroeste Do Paraná Nosso hospital Do câncer Com 18 mil Metros quadrados Isso 18 mil Metros quadrados 220 leitos Hoje são 20 leitos De UTI Então assim Nove salas cirúrgicas Diversas salas De ambulatório Tanto pra atender SUS Tem salas Com recursos Pra fazer pequeno procedimento Grande procedimento Tem a parte Pra atender A planos Convênios Particulares É uma estrutura Assim Muito Muito grande Enxuta Pra conseguir Continuar caminhando Eu sempre falo Que é tão enxutinha Que parece leite em pó É bem enxutinha mesmo Mas os doutores Não deixam de atender E sempre Com muita garra E dão o atendimento Necessário Para a população De Umarama E toda a região A nossa Amê Rios É isso mesmo A OPECAM O complexo hospitalar Hoje é lembrante Todo o oeste Do Paraná Pega aí Mais de 2 milhões E 200 mil vidas Que podem ser Drenadas aqui Tanto pra cá Quanto pra Cascavel Então é uma População imensa Que a gente Consegue dar assistência Verdade Doutor Alessio Eu vou te deixar Bem à vontade Pra você deixar Aquele recadinho final A qualquer momento Nós voltaremos Com o doutor Alessio Rampazzo Pra deixar mais recados E é muito importante Este momento Nós tiramos ele De atendimento Ele estava lá Nos seus atendimentos Mas é muito importante Que ele passe Para toda a população A situação Do nosso hospital Fazia tempo Que a gente Não conversava Aliás Com os médicos Aqui do hospital Mas sempre com informações Então eu vou te deixar Bem à vontade Doutor E muito obrigada Beleza Eu agradeço Mais uma vez Você também E a tua equipe A gente É sempre muito bom Receber vocês aqui Fazia tempo Que a gente Não se falava Mas você vem aqui Faz contato Com outros médicos É verdade E a gente Gostaria assim De deixar pra vocês Uma mensagem A saúde Ela a gente Não consegue assim Fazer Um médico Um enfermeiro Técnico Auxiliar A gente não vai conseguir Fazer tudo Pela população Muita coisa Vai depender De cada um Quando eu digo Cada um É da parte individual Mesmo Então as pessoas Têm que cuidar Da saúde Têm que procurar Fazer os exames Preventivos Viver bem Viver com alegria Porque é isso Que importa No fim das contas Quando precisar A gente vai estar aqui A gente vai estar aqui Vai estar disponível Vai estar aqui Pra trabalhar E a gente também Precisa de vocês A gente precisa Do apoio de vocês Em todas as esferas Então muitas vezes Vai ter Alguém do hospital Entrando em contato Pedindo alguma ajuda É A gente precisa A gente tem um trabalho Muito bonito aqui Dos nossos voluntários Tem as legionárias Aqui Que fazem um trabalho Espetacular Então toda ajuda Nesse sentido É muito bem-vinda E a gente conta Com a população O apoio aí De vocês Apoio emocional Apoio espiritual A gente tem aqui A gente espera Que vocês rezem Pela gente Que a gente também precisa Então a gente Então a gente gostaria Muito assim De poder continuar Contando com a população De Humarama E da nossa região Que é tão querida E tão especial Aqui pro nosso hospital Verdade Bom Doutor Muito obrigada Por teu carinho E pelo seu trabalho Diante do hospital Opecan Da cidade de Humarama Eu que agradeço Eu que agradeço Bom Eu vou ficando por aqui Deixando o meu beijo O meu abraço Muito obrigada Pelo carinho E atenção de vocês Hoje Foi o hospital O Opecan Hospital do Câncer Noroeste Do Paraná Pra vocês Beijos e abraços Até qualquer momento Aqui Do hospital Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga sua poupança Pro Sicred E concorra A 2,5 bilhões Em prêmios Em dinheiro Já de volta Já de volta Do nosso comercial Lembrando vocês Da nossa campanha Da poupança premiada Gente A Din Din Sicred Fazendo Até o dia Que o Dior Esteve aqui No programa Nós comentamos A respeito Da poupança Premiada Que começou Timidamente E olha Explodiu Decolou E também Nosso capital Premiado Mas hoje Nós vamos falar Sobre o dia C E ela está aqui Toda linda Toda maravilhosa Tudo bem contigo? Olá Tamires Tudo bem contigo? Bem Sempre um prazer Muito grande Estar aqui com você Estou ótima Estou aqui hoje Para falar de uma coisa Que é muito importante Para nós E que nos engrandece Que nos engrandece Como pessoas Como pessoas E como associadas Da Sicred As colaboradoras Isso Charlene O dia C Será no mês de junho É interessante A gente entender Que quando a gente fala Dia C As pessoas falam Mas o que é dia C? Né? Era igual Quando tinha o dia D Dia de se movimentar Né? E nós temos o dia C Que é o dia de cooperar Então o dia C Ele surgiu em 2009 Em Minas Gerais Como um projeto Das cooperativas De Minas Gerais Onde a cooperativa Disponibilizava Um dia De cada colaborador Que se voluntariasse A fazer algo De bom Para a sociedade Né? Então Começou com esse intuito De disponibilizar Um dia E quando foi esse dia? Esse dia É o primeiro Final de semana De julho Onde a gente Comemora o dia Do cooperativismo E foi E firmou Esse movimento Né? Em 2013 Mais cooperativas Aderiram Se tornou um movimento No nível Brasil Né? Onde várias cooperativas Inseriram também Nasceu o quadro De colaboradores O desejo De se voluntariar Né? E aí Esse movimento É feito Em prol Da comunidade Onde a cooperativa Está inserida Que já vem De encontro Com o nosso princípio Que é desenvolver A comunidade local Que são 17 objetivos Para um mundo melhor Então todo o projeto Do dia C Ele tem que estar Ligado a um dos 17 objetivos E aí tem vários Erradicação da pobreza Desenvolvimento sustentável Então tem vários objetivos E a gente tem que estar Alincando o projeto Dentro da nossa comunidade Com uma das ODS Todos nós colaboradores A gente vai voluntariamente Visitar uma entidade Entender quais as necessidades dela Levantar quais são as necessidades E dentro das necessidades delas A gente desenvolve um movimento Com o nosso quadro de associados Com a comunidade Com empresas parceiras Onde a gente consegue É tentar sanar Aquele problema Que existe lá Naquela entidade Uma forma de ajudar É essa entidade Isso Não só a entidade Que quando a gente pega As ODSs Tamires A gente tem A gente tem Ações que podem ser feitas Em prol da natureza Sabe? Nós temos ações Que podem ser feitas Na redução da desigualdade Consumo responsável Nós temos Sobre a água Movimento muito grande Em relação a água Que é conservação de nascentes Então assim Dentro dos 17 objetivos A gente olha para o nosso município A gente se reúne com a equipe Todos os colaboradores da agência E aí cada um levanta Uma informação Olha, conheço tal lugar que precisa Então ali num bem comum A gente decide Um dos itens Onde a gente vai aí fazer Uma visita Para que a gente traga Quais são as necessidades Daquele local Se existe mesmo a necessidade De fazer uma ação De cooperação ali Para resolver um ou dois Problemas ali Daquela instituição Daquele local Enfim Inclusive Nós temos aqui em Moarama O Comitê Mulher Que é formado Isso Que é formado por associadas Que tem esse objetivo De estar desenvolvendo Ações sociais Mas também estar se desenvolvendo Como líderes São líderes A cooperativa dá um apoio Aí nessa formação E elas estão sim Conosco Com os colaboradores Aí também Nesse projeto Aí do dia C 2023 Que nós vamos realizar Agora Aqui em Moarama Mas eu gostaria Que você falasse Até Das ações Que o Comitê Mulher Já fez Gente O Comitê Mulher Está engatinhado Mas já fizeram Muitas coisas boas Vamos passar Para a comunidade Para o pessoal Que está acompanhando O programa da Tameres Que a Sicred Está comigo Já vai fazer 18 anos É uma vida É uma história Que eu tenho Com a Sicred E eu tenho Um prazer imenso De poder passar Para vocês O que que a cooperativa Sicred Faz O que que as meninas Estão fazendo A Charlene como gerente Da unidade Da Avenida Londrina Né Então formar Esse Comitê Mulher Que está muito bonito Linda A senhora Com umas fotos aí Por favor Poste Então é isso Fala um pouquinho Para a gente Dessas ações Porque é o dia C É o C De cooperativismo Tameres Que nem você falou O Comitê Mulher Está engatinhando Aqui em Moarama Nós montamos ele Esse ano Eu sou uma das membras Do Comitê Mulher Junto com outras colaboradoras E outras associadas Né O Comitê Mulher Ele fez algumas ações Já junto com o Lar Né Santa Faustina Agora Nós fizemos uma ação No mês da mulher Mas como lá Nós temos Os vovôs E as vovós Né Então nós levamos Um dia Um dia Do bem Nós tratamos isso Então nós fomos lá Nós demos um pouco Dos nossos ouvidos Para aquelas pessoas Então a gente Conversou com eles A gente montou Um café da tarde É assim É emocionante É surpreendente Quanto aquelas pessoas Precisam De um ouvido Né Um ombro Para um olhar De ouvintes Isso Então a gente já fez N ações Junto com a Com a agência Até no dia C Para o Lar Né Santa Faustina Então a gente já Arrecadou fraldas A gente já arrecadou alimentos Eles precisam disso Também Mas quando a gente Pensa no Lar Né Em particular A gente já pensa Né Nessas cidades básicas Que é Comida Que é vestimento Que é higiene Limpeza Né Mas a gente esquece De uma coisa Né Que é a presença humana E nesse dia O Comitê Mulher Decidiu dar A sua presença humana Que foi um café da tarde Simples Sabe Com bolo de aniversário Que eles gostam Né Mas a gente foi Em várias mulheres É limitado o número Para entrar lá Né Então nós somos Em 15 mulheres E nós Demos o nosso O nosso A nossa presença Para eles Né Conversamos Ouvimos histórias Né Eles têm muitas Isso Eles gostam de contar histórias Eles gostam E a gente levou lá Uma lembrancinha Né Para eles também Agora com o inverno Chegando Né Mas o mais importante Dessa ação Foi A doação Do tempo A presença humana Nossa lá Para eles Para eles conversarem Se abrirem E o olhar O toque Acho que Tudo isso é importante Aí Tanto quanto As necessidades básicas Vamos voltar Para o nosso dia Precioso também Que tudo que a Cegrede faz É precioso E Quando que vai acontecer Você já tem mais ou menos Uma data ou não? Também Isso Porque está tudo Está começando Isso Como eu falei para você O movimento Quando ele se iniciou A ideia era Um dia Se doar um dia Né Da sua vida Para alguma ação De cooperação Né Só que com o passar dos anos Os projetos se tornaram Mais audaciosos E nós estamos trabalhando Nesse projeto Deste ano Aqui em Morama Desde fevereiro Desde o dia 17 Exatamente fevereiro Quando a gente fez Primeira visita Então O dia C Ele ocorre em julho Então Esse ano É exatamente Em primeiro de julho Porém Nós estamos trabalhando Nesse projeto Desde fevereiro Né E a entidade que nós Escolhemos Foi a guarda mirim De um arama Então Nós vamos realizar Um projeto Estamos realizando Não vamos realizar Estamos realizando A ação está a todo vapor Tá Na guarda mirim Então Uma alma boa Né Chegou em mim Um dia E falou Charlene Vocês aqui Do Cicrede De morama Fazem algumas ações Né Do dia da cooperação Você já visitou A guarda mirim Para entender As necessidades dele Eu falei Não Eu nunca nem fui lá Inclusive Nós contratamos Adolescentes Né Jovens aprendizes Da guarda mirim A guarda mirim Fornece Para nós Cicrede Mas eu Particularmente Eu nunca visitei Lá o local Onde está Né E aí surgiu Plantou essa sementinha Né E eu conversei Com os demais gerentes E juntos Decidimos Fazer uma visita Lá na guarda Inclusive Como tem mulher Estava Né Chegando lá Nós nos deparamos Com muitas necessidades Muitos problemas Estruturais Na guarda mirim Né A guarda mirim Para quem não sabe É uma entidade Da igreja Né Fundada em 1974 É É uma entidade Que faz um trabalho Fantástico Fantástico mesmo De Digno de aplausos De pé Sabe A equipe Que tem lá Hoje Né Eu falei Gente Vocês não trabalham Vocês se doam Né Eu trabalho Você trabalha Tamires Eles se doam Sabe Então Eles fazem milagre Com o pouco Que eles tem E a gente Nós nos deparamos Com um prédio Já antigo Né Com alguns problemas Estruturais Sabe Infiltrações O piso Está bem desgastado Né O ambiente lá Ele é grande É um ambiente grande Então é difícil De fazer manutenção Hoje As verbas Que eles recebem Né Doações E a verba De repas Que eles recebem Não é suficiente Para cobrir As despesas Deles Mensais Eles já trabalham Com um déficit Lá De pagamento Mensal Então quando surge Um imprevisto Eles não tem De onde tirar Sabe Eles não conseguem Repor Aquele Aquela Problema estrutural Né Na visita Eu identifiquei Que Ano passado É um lugar Que tem bastante Árvores Uma árvore caiu Em cima Da estrutura Até hoje Eles não conseguiram Reerguer Aquela parte De estrutura Lá Ficou Lá Destruída Uma sala Praticamente Né Que eles não Têm uso Hoje Alguns banheiros Estavam Com problema De De utilização Né Então assim A gente Sentiu muito Sensibilizado Com Um projeto Para essa Entidade E aí foi Onde nós Começamos Sabe Com muito Amor Com muita Dedicação E aquele Um dia Sabe Não sei mais Quantos dias Se tornaram Porque do De fevereiro Para cá Né Foram muitas Reuniões Né Foram Inicialmente Nós buscamos Algumas Empresas Parceiras A Quadra 1 Construtora Incorporadora O Michel Foi a primeira Empresa Que nós Buscamos Lá Para eles Porque é uma Coisa estrutural Então nós Não é assim Simplesmente Ah vamos Arrecadar Mas como Primeiro Primeiro Enxergar E aí o Michel Já entrou Com a equipe Dele Sabe Fazendo Um levantamento De prioridades Juntamente Com a Anne Que é a diretora Lá O pastor Pablo Sabe O trabalho O trabalho O trabalho deles É fantástico A Anne Se dedica De corpo E alma Para aquilo Sabe E aí A Quadra 1 Fez um projeto De reestruturação Né Então hoje Nós temos Nós temos Um projeto De reestruturação Nós queremos Trocar janelas Sabe Por grades Eles tem Um problema Com vândalos Que levam O pouco Que eles tem Ainda é isso Isso Ainda é isso Por quê Porque as janelas São muito antigas Fácil de ser Quebrada Não tem grades Né Nós temos No projeto Nosso consta Uma reestruturação Da 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 Rede elétrica Deles Que também é antiga Então eles Ganham computadores A rede elétrica É antiga E acaba queimando O aparelho É Eles tem Um problema De Hidráulico Né Também os encanamentos São muito antigos Então a gente teria Que fazer uma revisão Hidráulica Lá também Para que eles Consiga ter Né Instalar coisas Enfim Né Ter uma rotina Normal lá Com a parte hidráulica Né Os pisos São muito desgastados Então assim Tem um projeto Para troca Se a gente não conseguir Nós vamos Tentar fazer Com que fique Um pouco mais acessível Eles Eles tem A parte de música Lá A fanfarra Né Que é tão tradicional Da guarda mirim Então a gente também Quer estruturar Uma sala de música Para deixar um ambiente Adequado Para que esses adolescentes Que vão lá estudar Né Também Eles Tenham Uma inclusão Social melhor Encontra um ambiente Mais agradável Para se trabalhar Então hoje Eu vejo assim Que a parte Que eles tem lá De educação É fantástica Sabe O acompanhamento Que eles fazem Com essas crianças Né Com esses adolescentes Que eles inserem Eles no mercado De trabalho Né Então eles ensinam A esses adolescentes A se tornarem profissionais Então já Bem novinhos Né 14, 15, 16 anos A gente recebe Crianças Adolescentes com maturidade Para o mercado de trabalho Então esse trabalho É fantástico Que eles fazem Então a gente queria Fazer com que Isso se tornasse Mais agradável Tendo instalações melhores Então nós temos Esse projeto de viabilidade Né E agora nós Agora não Nós já estamos aí Buscando vários parceiros Para nos ajudar Né Nós somos voluntários Nós temos mãos Sabe Temos mãos Temos coração Que estamos nos doando Né Então nós não temos um fundo Que viabiliza isso É um projeto caro Então nós estamos buscando Parceiros Para que nos ajude Aí no dia C No dia da cooperação Né Então Pintores Pedreiros Empresas Que trabalham No segmento Empresas que não trabalham Que queiram Também doar um pouco E não é muito É um pouco mesmo Se todo mundo ajudar Um pouco A gente vai conseguir Aí viabilizar Esse projeto Junto à Guarda Mirim Charlene Então nós já temos O dia certo Do nosso dia C Que é julho Julho Mês 7 Gente Julho Julho a gente tem que Até julho Nós temos que Estartar as obras Né E a gente tem Um desafio Um desafio aí De entregar isso Dia 12 de outubro Claro que é uma meta Muito desafiadora Para um projeto Tão grande Né Mas nós precisamos De ter metas Então nós colocamos 12 de outubro Porque é o dia das crianças Né E nós pretendemos Finalizar esse projeto Até essa data Mas assim Antes do dia De Antes de julho Né Nós queremos Estartar o início Desse projeto Né É Aquele que eu te falei É Existe um dia Mas não significa Que o dia tem que ser Realizado naquele Verdade Né O projeto tomou Uma proporção Né Que hoje a gente Não doa só um dia A gente acaba doando Quase um ano todo Um ano todo Praticamente Isso Mas isso é importante Porque a gente Está aqui Para É Por na prática Aquilo que a cooperativa Prega Né Que assim A cooperativa Ela tem permissão Desenvolver a comunidade Onde ela está inserida Transformar a vida Das pessoas Né E Eu sempre falo Que Ganha mais Quem se doa Né Do que quem recebe Uma doação Né Concordo Então Isso faz mais bem Para nós Que estamos fazendo Né Ou faz bem Tanto para nós Como para quem Está recebendo Então Quem nunca se voluntariou Né Então hoje Eu vou fazer um pedido Diferente também Sabe Porque a gente A gente pede recursos A gente pede Recurso financeiro Recurso de materiais Não Eu quero pedir hoje Né Para quem nunca se voluntariou Se voluntaria de alguma forma Nos procure na agência Procure os colaboradores da agência Todo mundo está Envolvido com o projeto Vai saber como você pode ajudar Então assim Não é Nós precisamos disso É o que você pode doar Então você pode doar o seu tempo Venha Se você pode doar algo Que financeiro Venha Então o que é que você pode doar Tudo acrescenta Tudo A gente está disposto A receber Todo tipo de doação Verdade Lembrando vocês Que nós temos Três unidades Da cooperativa Segrede Aqui na cidade de Moarama No Paraná Nós temos o Romulo Lá na agência Do Shop Nós temos Hoje Diorgi Del Colli Lá na Avenida Brasil Nosso novo gerente E a Charlene Spízero Aqui na Avenida Londrina Também As nossas três Unidades da Segrede Estão esperando por vocês O que você quiser fazer É só procurar os gerentes Os colaboradores Estão prontos Para te receber De braços abertos Como é a nossa Cooperativa Segrede Nossa cooperativa Segrede Valdo Piquiria PCD Paraná de São Paulo Algo mais que você queira deixar? Só agradecer Tamires Agradecer por esse espaço Agradecer por você Está sempre aí conosco E agradecer as pessoas Que já se doaram Eu tive empresas Que eu nem visitei Que me procuraram Que nos procuraram E falaram Olha eu estou sabendo Do projeto Eu já estudei Na Guarda Mirim Sabe? Teve empresário Que falou assim Eu já estudei lá E por causa Da Guarda Mirim Hoje eu tenho O que eu tenho Eu tenho uma empresa Eu cresci Eu venci E eu quero ajudar Doando Empresas de fora Do município Essa empresa Inclusive Que me procurou Ela não tem nem Não é instalada No município de Moarama Ela é do município De Cruzeiro do Oeste E ela ficou sabendo Do projeto E veio me procurar Querendo Fazer parte De um voluntário No dia C Então eu só tenho A agradecer Quem já ajudou E quem Vai nos receber Nós estaremos aí Visitando mais Empresas E agradecer Por receber A gente já Já está de bom Tamanho aí E a gente Espera aí Que consiga Receber mais Contribuições De várias pessoas Te agradeço Obrigada Como sempre Eu amo demais A Cicred Gente A minha família A Cicred Que Deus abençoe Parabéns Por teu trabalho Você é muito dedicada Eu falo que Ela se doa também Né Por isso que a empresa Dá certo Por isso que a nossa Cicred Crescendo a cada dia Todos os gerentes São maravilhosos Nosso presidente Jaime Basque É tudo de bom Um grande empreendedor A Cicred Faz e acontece Ela fala e faz Muito obrigada Eu que agradeço Sempre que precisar Do programa do Tamir Tamo junto Tamo junto Tamir